Colores em Português Cores em Português Este conteúdo é parte do meu livro Mais de 1.000 palavras usadas em português brasileiro O link está na descrição do vídeo Agora, vamos começar! Beige Beige Black Preto Blue Azul Brown Marrom Green Verde Grey Cinza Cinza Lilac Lilás Lilás Orange Laranja Laranja Pink Rosa Rosa Purple Roxo 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 Vermelho 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 White Branco 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 Amarelo 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 Coloc Rojo Co P